E aí galera do YouTube, prazer estar falando com vocês mais uma vez Hoje nós estamos aqui com o HB20 1.6 S do ano de 2014 Vou estar demonstrando para vocês o local da numeração do motor desse veículo 1.6 do ano de 2014 Esse mesmo motor aqui é a Equipo Cerato Só uma dica aí para vocês Vocês olhando aqui o motor de frente, no rumo aqui da tampa do circuito de arrefecimento do carro É logo embaixo, tá? Você passa aqui entre o radiador aqui, ó Isso já vai visualizar o número aqui embaixo Tá? Faço localização, é a numeração que grava aí, essa numeração completa no documento do carro O chassi Do lado do passageiro, embaixo do banco aqui O carrozinho padrão, né? Normalmente dos veículos aí, eles estão gravando aqui Tá? O HB20 1.6 S do ano de 2014 Valeu galera? Obrigadão, espero ter ajudado aí vocês Compartilha nossos vídeos Dá uma dica aí Manda um comentário Se inscreva Que a gente agradece Um abração Fica com Deus Fica com Deus Fica com Deus Obrigado.